Bem-vindo ao canal Padawan, play quem fala com vocês é o Padawan, galera, o negócio é o seguinte, saiu mais um desafio que eu completei, o último desafio que vocês viram, que era um negócio do utensílio das costas, e agora tem mais um, encontre a picareta oculta na tela de carregamento, caos crescente, utilizando o traje sorrano, 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 é isso aí, vamos lá, Alves, o traje já estamos com a sorrana, e eu vou mostrar para vocês onde fica esse lugar aqui com a picareta, beleza? Vamos jogar na equipe do mundo, e assim que o ônibus decolar, eu volto. Muito bem, muito bem, decolamos aqui, caímos no lugar certo, ele fica aqui, essas montanhas aqui, tá vendo? Fica em um lugarzinho bem aqui, até que é onde é que fica exatamente, vamos pular aqui, que na queda eu vou descobrir onde é que fica esse lugar, é aqui, nesse lugar aqui, vamos lá, aí chegando lá eu vou dar a coordenada direitinho para vocês, mas nós já sabemos a posição boa, fica ali entre a cidade da Cordilheira e lá na prínquisa via do Varejo. Então se você não é inscrito, esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, se o vídeo não te ajudou, se você não achou, se inscreve também que os próximos irão te ajudar com certeza. Não esquece de me seguir nas redes sociais também, deixa o like, compartilha com a galera no WhatsApp aí, no grupo do Zap, compartilha aí. Pô galera, é aqui ó, agora que eu não sei, não sei, não sei, não sei, perdi. Aqui ó, ó, caraca, eu achei sem querer, eu achei que era um lugar e era outro. Ah, deixa eu olhar aqui, tá bem aqui, ó, que beleza. Ó, ponto de extração, vamos dar a localização correta, tá aqui ó. Ó, atrás da montanha, G7, G7 é só pegar e conquistamos a picareta, show de bola, nova ferramenta. Gostei dessa aí, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, deixa seu like, se inscreva no canal, me siga no Twitter, Facebook, redes sociais, tudo junto, mas se inscreve. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Fui.